Professor Jair Ventura, boa tarde, Leonardo Costa da Transamérica, o jogo do esporte até que não foi um jogo ruim, muito ao contrário, ele teve bons momentos no jogo? Oi, boa noite, concordo com você, a gente vem enfrentar uma equipe que está invicta dentro da competição, a gente vem enfrentar uma equipe que é atual líder da competição e a gente perde num detalhe, a equipe competiu, concordo com você que demonstrou boas coisas, eu acho que o mais importante é essa competitividade, você enfrentar um líder jogando na sua casa e você jogar, nós jogamos, tivemos oportunidades também e dentro dessa oportunidade fomos penalizados mais uma vez nesse detalhe, mas eu falei para os meus atletas agora, que se nós continuarmos com a mesma dedicação, a mesma entrega, o mesmo trabalho, esses detalhes vão vir para o nosso lado, uma bola parada, onde a gente tinha três zagueiros, a gente por cima não poderia perder e acaba sofrendo um gol numa bola que veio rasteira, um detalhe que fez a diferença do jogo num placar, mas que a gente teve coisas boas, teve uma entrega, teve um time que não se escondeu, que jogamos, então isso serve de motivação para que a gente possa voltar aos caminhos da vitória, nós temos uma sequência de jogos em casa e vamos encarar como uma grande decisão, como a gente encarou todos os jogos desde a minha chegada, cada jogo uma grande decisão, que para no final do campeonato, 28 de fevereiro, a gente possa levar o esporte o mais alto possível dentro da tabela. Jair, boa noite, bom dia da Rádio Jornal, claro que não existe nenhuma confirmação sobre alguma lesão, ou possível lesão, mas como é que foi para você, depois de treinamentos até a quarta-feira, na quinta, perdeu o Leandro Bárcia para esse jogo, especificamente com o São Paulo e possivelmente para o resto do campeonato, caso a lesão ligamentar seja confirmada. Ó, uma perda muito importante, não só nessa semana, né, eu vinha treinando com ele, a gente vinha jogando com ele aberto, era um jogador que é o nosso artilheiro na minha era, desde a minha chegada, como atacante, o atacante fez mais gols desde que eu cheguei, então uma perda muito grande, mas eu falei para os meus atletas agora no vestiário, a minha vinda para cá foi por causa deles, todos eles, eu acredito neles, aqueles que estão jogando e aqueles que também não estão jogando, e eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir alcançar nossos objetivos, e assim como a gente perdeu o Beto, que voltou hoje, depois de um problema gravíssimo no coração, a gente vai alcançar os nossos objetivos e vamos homenagear o Bárcia no final da competição. Jair Ventura, o Elton Araújo, da Rádio Clube. A pergunta sobre o Hernani Brocador, ele está fora dos seus planos, não vem rendendo, o porquê que o atleta, que tem um nome nacional, um atacante que foi importantíssimo na Série B, altos e baixos nessa Série A, não está sendo nem relacionado, Jair? Olha, eu conto com o Hernani demais, tive uma conversa com ele, conto com ele sim, teve uma sequência, a maior sequência dele dentro do campeonato foi comigo, de titular, foram sete jogos e agora chegaram outros jogadores que eu estou dando oportunidade, mas nada está descartado, os jogadores vão ter oportunidade, se a resposta não vir, ele volta a ter a oportunidade dele, assim como eu faço em todas as posições, todos têm as suas oportunidades e aqueles que abraçam da melhor maneira são aqueles que a gente traz para as nossas partidas. Então, o Hernani sim, faz parte dos meus planos e conto com ele sim. O Jair, boa noite, Fernando Castro, Diário de Cedemburgo. Apesar da quarta derrota consecutiva, o esporte não entrou na zona de rebaixamento e tem pela frente mais dois jogos dentro da ilha de tiro. Qual a importância desses próximos confrontos dentro de casa? Obrigado. Finais, importantíssimos, importantíssimos, a gente sabe da força que nós temos jogando em casa, apesar de alguns revés, principalmente nesses últimos jogos, mas nós já mostramos em sequências, desde a minha chegada, eu não preciso ir muito atrás, estou falando de dez rodadas atrás, onde a gente teve uma sequência muito boa de vitórias e ficamos invictos por muito tempo. E vamos retomar sim, com muito trabalho, com essa entrega que nós fizemos nesse jogo de hoje e mais atento a esses detalhes, para que a gente possa voltar a vencer e alcançar o nosso objetivo, que é o mais alto possível dentro da tabela.